Quero agradecer o ratinho a todos os dez mil Por deixar nós cantar gospel nesse palco do Brasil O louvor de Jesus Cristo que ele é justo e é fiel Essa é uma homenagem a você e de nota mil Quero agradecer o ratinho a todos os dez mil Por deixar nós cantar gospel nesse palco do Brasil O louvor de Jesus Cristo que ele é justo e é fiel Essa é uma homenagem a você e de nota mil Beleza! Nota mil, nota mil, nota mil, mil, mil Nota mil, nota mil, nota mil, mil, mil Essa ainda eu vou cantar, é no programa 10 a mil Nossa mil, nossa mil, nossa mil, mil, mil Nossa mil, nossa mil, nossa mil, mil, mil Nossa mil, nossa mil, nossa mil, mil, mil Essa ainda eu vou cantar, é no potreira 10 a mil Segura, menino, vai!